O sonho da casa própria é um sonho de todos. Mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. A cultura vendeu a folha de pagamento para o Banrisul. Estava na Caixa Federal, e tu me corrija se eu estiver errado aqui. Ela foi vendida há 2 milhões há 4 anos atrás. 4 ou 5 anos atrás. Eu acho que é 4. Aí, agora, vendeu por 500 mil para o Banrisul. Dessas trocas, passado esses anos aí, veio para o Banrisul novamente, retornou para o Banrisul. Quais são os transtornos? Como é que deve proceder o servidor municipal com relação a isso, Claudinei? O que eu tenho aqui, João? Eu não tenho nada oficial. Tudo extra-oficial, tudo comentário. O que aconteceu? A folha foi vendida, quando foi vendida para a Caixa, na época, 2 milhões de reais era o valor, governo Tejada. Governo Tejada. Então, faz mais de 4 anos. Isso. Até então, ficou para a Caixa. Aí, tem aquele transtorno. Todo mundo tem que ter, no mínimo, uma conta registro, uma conta salário. Então, e é aquela negociação de fica no banco, não fica. E, com a portabilidade, hoje, esse valor está mais restrito. Ninguém vai te pagar um milhão, sabendo que, daqui a pouco, ninguém vai migrar para lá. Exato. Só pelo fato de comprar a folha, não garante que o cara vai ser... Cliente daquele banco. E aí, é o seguinte, foi falado para os funcionários, aí alguns me perguntaram se estava correto ou não, porque, para mim, ninguém falou com nós, acho que nem com os servidores, muito menos com o sindicato que representa os servidores, quanto a negociação, novamente, da folha, para um outro banco. E a especulação era que o Banrisul teria comprado, até valor saiu, mas é diz que diz. Essa informação ainda não é precisa, não é? Isso, não é oficial, mas o valor, a princípio, seria R$ 543 mil. R$ 543 mil. Agora, foi repassado que os demais bancos parecem, mas tudo é conversa, e entraram com uma ação para que se faça uma licitação, entendeu? Então, parece que se o Crédito tem interesse, o Bradesco tem interesse. Então, essa é a história. Tanto é que os funcionários tinham sido convocados para abrir a conta registro no Banrisul. Alguns até foram, né? A maioria foi, acredito, até o dia 15, e quando foi na segunda-feira, agora, acho que disseram, não, não precisa dessa correria toda, para. E eu entendi que o Banrisul não iria conseguir até o fim do mês todos. Mas há essa outra informação. Mas quem pode dar esses dados oficiais, né? É, a Prefeitura. O gabinete do Prefeito. E gostaria, com isso, já que estamos aqui, que chamasse o sindicato, que é o representante dos servidores, para discutir, né? Isso não foi conversado com vocês? Não, em importância alguma, e nem com os funcionários, muito menos com o sindicato, que representa os funcionários. Buenas, Claudinei. Então, o procedimento do funcionário, então, é aguardar para ver como é que vai ser encaminhado isso, né? E quem já está com a conta aberta, ela bom, já está, né? É, e é o que eu posso dizer, o pessoal não precisa se assustar. Normalmente, se fala conta salário, né? De repente, pode ser agora também disso que chamam de conta registro. Porque com a questão da portabilidade, entendeu? Tu pode receber na caixa? Isso. Ou o Banrisul vai trazer muito atrativo para realmente levar o cliente para lá, ou simplesmente a folha vai cair Prefeitura Banrisul, e o Banrisul vai passar para a caixa. E tu recebeu... Independente de ter conta registro, não. E o funcionário receberia na caixa? Isso, receberia na caixa, ou qualquer outro banco, né? Vai continuar normal, eu acho que... Então, o Banrisul vai ter que apresentar propostas até para encaminhar. Atrativos suficientes para... Porque tem aquele servidor... Atrair o cliente, né? E aquele servidor que tinha feito um empréstimo para ser descontado no salário, lá junto à Caixa Federal, como é que fica? Essa é a grande jogada do Banrisul, segundo já fui informado pelo próprio Banrisul. O juro da caixa, tipo, está 2, 2,20, o Banrisul estaria 1,60, 1,50, entendeu? Então, já para... Ah, o juros é um atrativo. De repente, nesse sentido, para o servidor seria lucrativo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ir com calma, ver o que vai ser realmente, né? Música